Pim-pam! Subscribe! Oh! É véspera de Natal! Vamos entregar todos os presentes! Lá vamos nós! Ho, 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 ho! Atravessando a neve na véspera de Natal Levando alegria pra todas as famílias Árvores brilhando por todo o caminho Levo esses presentes para nos divertirmos Ho, 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 ho! Pra onde os presentes foram? Eles estão fugindo! Vamos pegá-los! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Você não vai me pegar Na, 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 na E não consegue nem me ver Na, 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 na Vem aqui, cadê você? Ei, te pegamos! O jogo acabou! Essa não! Finalmente! Vocês acharam todos os presentes! Muito obrigado! Atravessando a neve Na véspera de Natal Levando alegria Pra todas as famílias Árvores brilhando Por todo o caminho Levo esses presentes Para nos divertirmos Tchurutiu, tchurutiu Boas festas O Natal já tá chegando Que dia feliz! Tchurutiu, tchurutiu Boas festas Tem presentes de Natal Que dia feliz! Essa não! O sol está nascendo! Temos que nos apressar! Tchurutiu, tchurutiu, tchurutiu Tchurutiu Vamos, vamos, rápido! Vamos, vamos, rápido! Sim, nós conseguimos! Ufa! Obrigado por toda a ajuda! Este presente é para você! E para você! E para você! Boas festas! Boas festas, Papai Noel! Mamãe Tubarão? Bebê Tubarão? Os nossos vizinhos pediram para cuidar do bebezinho Tubarão! Nós cuidamos deste bebê antes, não foi? Vamos cuidar bem do bebezinho juntos! Tá bom! Oi, bebezinho! Você quer decorar a árvore juntos? Oh! O que vamos fazer? Ah! Não vamos perder tempo! Bebezinho, vamos cantar uma música! Isso mesmo! Vamos cantar a música Achei Você! Família Tubarão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Estamos aqui! Achei você! Bebezinho, prove os biscoitos de Natal que fizemos! Fico feliz que você se sente melhor, bebezinho! Nós vamos sair para nos divertirmos! Tudo bem! Tomem cuidado! Oi, peixes elfos! Oi, bebê Tubarão! Oi, bebê Tubarão! Oi, bebê Tubarão! O bebezinho Tubarão veio também! O bebezinho Tubarão veio também! Essa não! O bebê! O bebê está chorando! Amigos, vocês podem cantar a música Achei Você para o bebezinho? Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Peixes elfos, onde estão? Achei você! Achei você! Achei você! Estamos aqui! Achei você! Ouvir o bebezinho dando risada me deixa feliz! Eu também! Eu também! Ho, ho, ho! Vamos carregar os presentes e ir! Ho, ho, ho! Ah, é o Tubarão Noel! Vamos até lá! Obrigado, peixes elfos! Achei você! Oi, Tubarão Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, bebê Tubarão! O bebezinho Tubarão está aqui também! Vocês gostariam de me ajudar a entregar os presentes? Uau! Nós adoraríamos! Dá pra ver toda a cidade! Que legal! Legal! Não precisa ficar com medo, bebezinho Tubarão! Eu vou cantar a música Achei Você! Tubarão Papai Noel, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Estou aqui! Achei você! Tubarão Noel! Todos os presentes sumiram! Essa não! Tenho certeza que foi o povo ladrão! Vamos até lá! O ladrão está ali! O povo ladrão está bem ali! Ah! Vocês acham que podem me alcançar? Sem chance! Povo ladrão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Achei você! Te peguei! Seu povo ladrão levado! Ah! Socorro! O quê? Bebeu Tubarão? Por que você saiu da chaminé? O Tubarão Noel está aqui também? Ho! 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 Feliz Natal! Graças ao bebê Tubarão e o bebezinho, achei meus presentes perdidos! Muito obrigado! Uau! Obrigado, Tubarão Noel! Olá, pessoal! Ho! 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 Eu sou o Papai Noel! Hoje é véspera de Natal! Eu darei presentes de Natal para todos vocês! Hum! Espera! Cadê a rena? Rena! Rena! Pela neve vou, vou com o meu trenó! Pelo campos vamos, indo sem parar! Se nos vão tocando, alegrando a todos, nos divertimos, rindo e cantando essa canção! Ei! Bate o sino pequenino, sino de Belém! Já nasceu o Deus menino para o nosso bem! Ei! Bate o sino pequenino, sino de Belém! Já nasceu o Deus menino para o nosso bem! Ei! Ei! Ah! Rena! Você estava aí! Vem, Rena! Vamos lá! Pela neve vou, vou com o meu trenó! Pelos campos vamos, rindo sem parar! Sinos vão tocando, alegrando a todos, nos divertimos, rindo e cantando essa canção! Ei! Bate o sino pequenino, sino de Belém! Ei! Já nasceu o Deus menino para o nosso bem! Ei! Bate o sino pequenino, sino de Belém! Ei! Já nasceu o Deus menino para o nosso bem! Ei! Papai Noel, venha logo! No primeiro dia de Natal o meu amor me deu uma mágica anemona do mar! No segundo dia de Natal o meu amor me deu dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No terceiro dia de Natal o meu amor me deu três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No quarto dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacus, três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No quinto dia de Natal o meu amor me deu três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No sétimo dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacus, três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No sétimo dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacus, três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No oitavo dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacus, três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No nono dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacus, três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No décimo dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacus, três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No décimo dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacus, três lulas molengas, três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No décimo dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacus, três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! No décimo segundo dia o meu amor me deu doze raias, onze golfinhos, dez lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar! Hoje é Natal! Pinkfong vai ter uma festa de Natal com a família Tubarão Pinkfong nada pelo mar Mas a família Tubarão não está em lugar nenhum Hã? Cadê todo mundo? Bebê Tubarão, cadê você? Pinkfong! Saímos para comprar coisas para a festa de Natal Mas agora eu e minha família estamos perdidos Você pode nos encontrar? Precisamos encontrar toda a família para ter a festa de Natal Você vai ajudar Pinkfong a encontrar a família Tubarão? Vamos achar o Papai Tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... É esse o Papai Tubarão? Quebra, quebra, quebra! Feliz Quebra, Quebra Natal! Me dê nozes! Me dê nozes! Aquele não era o Papai Tubarão Era um quebra-nozes Amigos, vamos procurar o Papai Tubarão de novo Papai Tubarão, você está aqui? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Papai Noel? Essa não Estou usando as roupas erradas Assim é melhor Ho, ho, ho! Eu vou entregar presentes agora Ho, ho, ho! Ah! Aquele também não era o Papai Tubarão Hã? Será que é o Papai Tubarão? Isso mesmo! Ha, 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 ha! Sou eu, o Papai Tubarão Obrigado por me encontrar Estou indo primeiro me preparar para a festa Ha, 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 ha! Natal! Tubarão Agora vamos procurar pela mamãe tubarão? Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Olha! Eu vi uma calda rosa! Acho que é a mamãe tubarão Feliz Natal Somos peixes Cantores Uau! Eles cantam muito bem! Vamos procurar a mamãe tubarão de novo Aqui tem uma calda redonda E uma pontuda Qual delas é a da mamãe tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a mamãe tubarão Você é a mamãe tubarão? Ufa! Eu fui levada pra longe! Obrigada por me encontrar! Estou indo me preparar pra festa! Natal! Duduru-dudu-subarão Então, de quem é essa cauda? Ah, era um peixe-gato! Pinkfong Fiquei sabendo que você vai dar uma festa Me convide também Quanto mais, melhor Te vejo na festa! Vamos procurar a vovó tubarão Você já viu um tubarão De calda laranja Você já viu um tubarão De calda laranja Achei a vovó tubarão Eu não sou um tubarão Papai Noel! Cadê você? Ah, achei que tinha acertado dessa vez Vamos procurar de novo? A vovó tubarão De calda laranja Está... Bem aqui! Você me achou! Muito bem! Uau! Achamos a vovó tubarão Com boas meias de Natal também Então eu preciso ir rápido Para a festa de Natal Para pendurar essas meias Oh 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 Natal! Dududududubarão Oh 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 Agora, vamos procurar pelo Vovô Tubarão? Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah! Aquela cauda verde deve ser do Vovô Tubarão! Vovô Tubarão, pode sair! Feliz Natal! Eu sou um elfo que prepara presentes! Estou ocupado! Presentes! Muito ocupado! Presentes! Uau! Presentes de Natal! Vamos procurar pelo Vovô Tubarão de novo? Uma cauda verde! Será que é o Vovô Tubarão dessa vez? Ah! Onde eu estou? Tenho certeza que estava a caminho da festa do bebê tubarão! Ahn? Tubarão Martelo? A festa é por ali! Deve ter muitos amigos vindo para a festa! Vai ser muito divertido! Vamos procurar o Vovô Tubarão de novo! O Vovô Tubarão está... Bem aqui! Ufa! Eu estava perseguindo o Homem de Biscoito e acabei aqui! Obrigado por me acharem, amigos! Vejo vocês na festa de Natal! 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 Tudo 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 o tubarão! Agora, quem falta a gente encontrar? O bebê tubarão! Acho que o bebê tubarão está numa dessas caixas. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, adivinha onde o bebê tubarão está se escondendo? Abramos a caixa da esquerda. Bebê tubarão, você está aqui? Esse não é o bebê tubarão. É um baiacu. Vamos dar mais uma olhada. Estamos procurando o bebê tubarão de cauda amarela e pontuda. Vamos tentar a caixa do meio? Você me achou! Na verdade, eu preparei um presente para você. O presente... Sou eu! Eu serei o seu melhor amigo! Natal, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tubarão Uau! Vovô tubarão Vovó tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão Bom trabalho, pessoal! Pink Fong! Amigos, obrigado por nos acharem! Vamos começar a festa? Eba! Feliz Natal! Opoio A minha barba sumiu! Você viu a minha barba, minha barba de Papai Noel Você viu a minha barba, barba branca e fofinha Algodão doce, tá derretendo, muitas nuvens, tá chovendo Ah não, 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 não é a minha barba Você viu a minha barba, minha barba de Papai Noel Você viu a minha barba Barba branca e fofinha Cabelo de milho, ele coça Macarrão, é uma delícia Oh, não, 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 não É a minha barba Ah, onde você está, minha barba? Por favor, volte! Você viu a minha barba Minha barba de Papai Noel Você viu a minha barba Barba branca e fofinha Falta do ping-pong Asas de anjos são minhas Oh, não, 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 não É a minha barba Oh, 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 oh São, 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 são Ai, tá chato Já sei! Vamos ter um bom, bom, bom Natal! Cantemos alegremente O Natal chegou de novo Vamos tocar o trompete Barabam, 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 barabam Toque a arpa e vem pro coro Cantemos alegremente O Natal chegou de novo Cantemos com alegria Toque a arpa e vem pro coro Cante alto mais uma vez Todos agora, cantem bem alto Feliz Natal! Feliz Natal! Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Boas Novas trazemos pra todos vocês Boas Novas pro Natal E Ano Novo também Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos 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 E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos 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 e ano novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas pro Natal e ano novo também Um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos Um feliz Natal pra todos e ano novo também Um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos Um feliz Natal pra todos e ano novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas pro Natal e ano novo também Um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos Um feliz Natal pra todos e ano novo também Feliz Natal e feliz ano novo! Bebê tubarão, du-du-du-du-du-du-du-barão Du-du-du-du-du-du-du-du-barão Mamãe tubarão, du-du-du-du-du-du-du-barão Papai tubarão, du-du-du-du-du-du-du-barão Papai noel, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Pra você! Presta! Presta! Alegria! É Natal! Feliz Natal! Vamos decorar juntos! Boa ideia! Vamos pôr estrelas! E sinos! E laços! Uau! Enfeitamos a árvore de Natal! Falalalalalalalala! Época de alegria! Falalalalalalalala! Vista suas roupas festivas! Falalalalalalalala! Cante as canções natalinas! Falalalalalalalala! Veja o Natal resplandecente! Falalalalalalalalalala! Toque a harpa e cante junto! Falalalalalalalala! Vem comigo alegremente! Falalalalalalalala! Falarei sobre o Natal! Falalalalalalalalalala! Uau! Que lindo! Que lindo! Vamos cantar juntos! Sim! Uau! Lá se vai o Natal! Lá se vai o ano velho! Falalalalalalalalalala! E o lobo vem chegando! Falalalalalalalalalala! Cante junto alegremente! Falalalalalalalala! Aproveitando este momento! Falalalalalalalala! Falalalalalala! Meu nome, meu nome Vocês sabem meu nome? Seu nome, seu nome Seu nome, qual é o seu nome? Roupa e gorro vermelhos Noel é meu nome N-O-E-L 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 Noel é seu nome Sobrancelha e barba brancas Noel é meu nome N-O-E-L 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 Noel é seu nome Cinto e botas pretas Noel é meu nome Meu nome N-O-E-L 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 Feliz Natal Meu nome, meu nome Já sabem meu nome? Seu nome, seu nome Sabemos seu nome É! Pague-me se puder Bebê tubarão Bebê tubarão Bebé tubarão Ki peguei Bebê tubarão placement Babay tubarão Vão! Meus amigos biscoitos! Homem biscoito, du-du-du, homem biscoito Homem biscoito, du-du-du, homem biscoito Açúcar, açúcar, lá 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 Biscoito, biscoito, lá 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 Dança, 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 lá 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 Uau! Que fantástico! Oh-oh! Alegria, djurudu, diversão, djurudu Felicidade, djurudu Boas festas! Bebê tubarão, djurudu, tubarão Mamãe tubarão, djurudu, tubarão Mamãe tubarão, djurudu, tubarão Papai tubarão, djurudu, tubarão Vovó tubarão, djurudu, tubarão Vovó tubarão, djurudu, tubarão Tubarão, djurudu, tubarão Vamos cantar tiu-tiu-tiu-tiu-tiu, vamos cantar tiu-tiu-tiu-tiu, vamos cantar! Boas festas com o bebê tubarão e sua família Boas festas com os tubarões e seus amigos Feliz, feliz, turu, turu, turu Boas, boas, turu, turu, turu Festas, festas, turu, turu, turu Boas festas! Querido São Nicolau, tem um segredinho Não conte para ninguém o que eu vou dizer O Natal está chegando, ó meu bom velhinho Diga o que vai me trazer, me conte se puder Quando chegar meia-noite estarei dormindo Você chegará descendo pela chaminé Encontrará todas as meias enfileiradinhas A minha é a menor, você vai saber Querido São Nicolau, tem um segredinho Não conte para ninguém o que eu vou dizer O Natal está chegando, ó meu bom velhinho Diga o que vai me trazer, me conte se puder Olá pessoal, ho 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 Eu sou o Papai Noel, hoje é véspera de Natal Eu darei presentes de Natal para todos vocês Espera, cadê a rena? Rena! Rena! Pela neve vou, vou com o meu trenó Pelos campos vamos, indo sem parar Sinos vão tocando, alegrando a todos Nos divertimos, rindo e cantando essa canção Bate o sino pequenino Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Pela neve vou, vou com o meu trenó Pelos campos vamos, rindo sem parar Sinos vão tocando, alegrando a todos Nos divertimos, rindo e cantando essa canção Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Papai Noel, venha logo! Dedê tubarão, tudurudu tubarão Dudurudu tubarão, tudurudu tubarão Mamãe tubarão, tudurudu tubarão Dudurudu tubarão, tudurudu tubarão Papai tubarão, tudurudu tubarão Dudurudu tubarão, tudurudu tubarão Vovó tubarão, tudurudu tubarão Dudurudu tubarão, tudurudu tubarão Vovó tubarão, tudurudu tubarão Dudurudu tubarão, tudurudu tubarão Papai Noel, Feliz Natal! Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. E... Pra você! Festa! Festa, du-du-du-du-du, Alegria, du-du-du-du, Natal! Du-du-du-du, Feliz Natal! Gêne Franca! L'arança! Ceni l'arança! Ceni l'arança! Rogue branco! Verde! Verde! Rogue verde! Abafador verde! Uau! Pink phone branco! Rosa! Pink phone rosa! Cachical rosa! Cachicizor! À! À! Feliz Natal! É uma época divertida! Eu adoro as decorações! E brincar! E o presente! E a música! Olha! Vamos cantar músicas de Natal! Vem! Vamos cantar juntos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Boas Novas trazemos pra todos vocês! Boas Novas pro Natal! E Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Uau! Que divertido! É tão bom! Vamos cantar juntos! Tá bom! Vamos lá! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Boas Novas trazemos pra todos vocês! Boas Novas pro Natal! E Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos!